Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, estamos aqui no The Crew Motor Fest. Depois de um tempão sem jogar esse jogo, acho que ele já está fazendo aí mais ou menos 2 anos. E ele está com uma promoção muito boa na Steam, está com até 80% de desconto e um dos nossos seguidores, o HG, enviou essa versão aqui para mim testar, para a gente ver como é que está o jogo, beleza? Caraca, velho, olha o tamanho desse mapa, mano. Será que eu consigo entrar nesse evento da Libest, velho? Vamos até esse evento aqui? Ok, vamos lá. Configurado aqui minhas marchas. Vamos lá, meu controle está configurado aqui no câmbio manual. Essa é a introdução. Nossa, a mulher não deixa eu falar, velho. A mulher não deixa eu falar, velho. Toda hora uma legenda. Jogo com legenda só dá para acompanhar quem está assistindo, né? Depois que eu terminar de renderizar o vídeo, eu vou assistir para eu ver tudo o que ela está falando. A paleta de cores do game é totalmente diferente, né? Eu vi que a gente tem muita opção de configuração de modo de condução. Nossa, o freio desse carro aqui é horroroso. Que freio ruim, menino. Olha, até esse som, esse alerta de proximidade é a mesma coisa do test drive, né? O pessoal falou que tem muitos desenvolvedores do test drive aqui. Eu estou achando o carro muito baixo. Como é que muda a câmera aqui, será, velho? Pior que eu não sei. Deixa eu ver, cadê o evento aqui? Será que eu já posso? Ah, é aqui, ó. Será que vai pedir para eu comprar carro? Eu estou vendo que o FPS deu uma lagada, né? Acho que eu vou deixar a configuração no médio, hein, mano? Se ficar dando essas... Ó, está dando uma lagadinha. Não sei se é porque eu estou encostando aqui nesse evento. Vamos lá. Vamos lá. Uau, eu quero esse carro aí. Olha o tanto de corrida. Aqui é a apresentação do Everman. Mano, bonito, hein, isso. Bonito. Gostei. Aqui, ó, o menino está travando muito quando eu entro nesse lugar aqui. Deixa eu ver se eu sair daqui, se ele volta ao normal. Então, eu vou ter que diminuir o FPS. Eu acho que eu vou deixar no alto. Eu tinha deixado no Ultra, mas nessa parte aqui ele já ficou mais estável, ó. É aqui o primeiro evento, né? Eu acho que o alto para o Ultra não tem muito. Mas ele não está consumindo muita memória, não, velho. Achei estranho. Será que eu vou ter que ter um carro? Eu ganhei um veículo emprestado, né? Beleza. Nossa, que bem... Nossa, que bem... Está bonito. Está bonito. Que escala de marcha doida é essa? Está maluco? É o bicho cortando o giro igual doido. Eu não achei muito legal o modo online do game, não. Mas o modo campanha dele é legalzinho, né? Vamos lá. Nossa, está bonito, pelo menos, o jogo. Aqui ele não está dando aquelas travadas, né? Que estava dando. Bora, bora. Acho que essa linha de traçado nem precisa, né? Meu país é a meca do Tuning. Há muitas coisas a dizer. Mas vamos começar com isso. No Japão, cada amador de custo conhece o nome Rataru Kato. Trabalhando seu próprio estilo para cair em supercars. Isso é o seu negócio. Bora, bora. Bora, moral fast. Caraca, reduzi até... Reduzi tudo ali para o carro entrar na curva, mas ainda encostou na parede. Ainda não vou tirar conclusões. Acho que eu tenho que jogar pelo menos umas 8 horas de The Crew. Para a gente ver, né? Ele tem muita configuração de controle. Talvez até a câmera. Eu queria deixar ela mais parada. Oh, louco! Que isso, rapaz? Ah, essa BM aqui que eu vou ganhar, né? Caraca, a bicha é bonita. Essa aqui, será que tem como fazer corridas em modo privado? Porque eu acho o modo online aqui uma bagunça danada. Mano, o que você acha? Vale... Vale... É... 80 reais? Está custando 80 conto. Lá na Steam. Aí eu ganhei, né? Meu Deus, por onde eu vou aqui, velho? Nossa, essa BM aqui, ela está insana, velho. Está muito bonita. Modo online eu não vou fazer aqui, não. Só se estiver particular com os amigos. Bora. Só para curtir mesmo os carros, tal. Andar com os carrinhos diferentes. Porque o... O Test Drive... Meu Deus, eu postei o vídeo do Test Drive no canal. O pessoal ficou, foi bravo comigo. Eu gostei. Achei legal o Test Drive. Mas uma pena que a galera não gostou. Mas é culpa da desenvolvedora também, né? Essa pista aqui é grande, hein? E esse carro é emprestado, né? Esse carro é emprestado. Eu, particularmente, não gosto desse... Desse teletransporte de carro, né? Apesar que esse jogo aqui, ele é para ser bem Sinkade, né? Vamos ver nos comentários depois o que a galera acha do game. Se vale a pena fazer esse investimento aí. Para você ter mais opções de jogos, né? Já que o Test Drive, para a galera... O Test Drive é um game que o pessoal não gostou. Achei que tinha alguém atrás de mim aqui. Essa aqui é a corrida que tem um Porsche, né? Que é da playlist da Porsche. Aquela parte ali. Ok, não é ruim. Vamos ver se você pode lidar com seus telefones. Tá mais bonito, né? O game. Depois eu quero ver se tem como a gente controlar esse sobe e desce do carro enquanto ele anda, né? Ou essa BMW é bonita, velho. Eu ganhei... Eu tô com a BMW da Libest, né? Emprestada. Acho que não tem como nem tunar ela manter. Essa BMW tá... Insana. Nossa, tá muito bonito. Eu fico... É... É olhando... O velocímetro aqui é ao contrário. É... É... É do outro lado, né? A maioria... 90% dos jogos que eu conheço... O velocímetro é do lado... Meu Deus do céu. O velocímetro é do lado direito, né? Mas tá de boa. Será que aqui é... É quando você entra nesses eventos aqui? Você entra com a galera online? Ah, lembrando, mano. Saiu a informação aí que no próximo update do... Do The Crew... Esse The Crew aqui e o 2, ele vai ter modo offline, tá? Eu acho que como a galera tá criticando muito aí o... Os jogos, né? Principalmente o The Crew, o 1, né? Criticou bastante. Tá tendo muita crítica aí no... No test drive a respeito da... Do online do jogo, né? Se ele é 100% online ou não. Aí a galera vai trazer o update aí o próximo. Pô, se fosse em português ia ser god, hein? É da hora esses diálogos. E eu gostei muito daquela introdução lá da Liberty. Achei legal, achei legal eles trazer elementos da vida real e adicionar o game. Nossa, aqui o câmbio manual ajuda demais. Você dá uma reduzida, o carro para muito. Para muito, ó. E quando reduz demais, ele sai de traseira. E as pistas aqui, elas são grandes, hein? As pistas aqui... Eu queria saber o botão que altera a câmera para ver as opções de câmeras que a gente tem aqui. Deixa eu ver se... É massa o efeito do escapamento, cara. O que de acha é isso aqui, véi? Ele tá bem melhor comparado com aquele beta que eu testei, né? Tá melhor, véi. Nossa senhora, não tô enxergando nada. Eu já não enxergo nada. E essa luz na minha cara aí, piorou tudo. Ai, o joguinho novo é bom demais. Eu tava muito feliz com o test drive, velho. Na moral, os caras ficam bravos, mano. O pessoal não gostou do test drive, né, Paulo? Mas a culpa é da empresa, né, velho? A culpa é da empresa, mano. Os caras ficam na expectativa aí. A reação do pessoal com o test drive tá me lembrando muito. A reação da galera com o... Como é que é o nome dele? Projet cast 3. Nossa, a galera ficou brava com esse jogo. Eu vou ver depois se tem como criar umas corridas particulares. Eu acho que agora o jogo vale, né, velho? Tá 80 conto, mano. Tá 140, eu acho, a versão Ultimate aí que você leva tudo. Sem contar que vai vir uma atualização aí que vai trazer pra gente o 911 GT3 RS que provavelmente vai pro Forza Horizon também. Porque, pelo que eu entendi, parece que o Gran Turismo tava com direitos autorais de um certo período com esse Porsche aí. Aí terminou esse contrato, né, de exclusividade, né? Aí, provavelmente deve chegar no Forza Horizon pra gente. Mas tá chegando aí no Decru de primeira mão. Eu tenho uma ideia melhor de o que o Kato pode fazer agora? E não está terminando. Beleza, mano. Tem um evento aqui pertinho da Liberty, né? Essa playlist da Liberty aqui. Vamos pegar a BM emprestada do Japa pra gente ver de qualquer engraçado, né? Olha a BMzera chegando aí, ó. Ele pediu ali pra mim aumentar a dificuldade. Eu aumentei. E eu ganhei um... Ganhei não, né? Emprestado. Um GTR da Liberty. Vamos ver de qual que é... Desse GTR. Olha lá o Supra. Ah, no próximo update também, os desenvolvedores vão arrumar o retrovisor, né? Que o pessoal reclama. O pessoal... Foi uma das críticas aí da galera, né? Esses jogos... Cara, eu passei longe do Checkpoint ali e pegou ainda. Parece Checkpoint do... Checkpoint do Horizon 1? Olha, calma. Bora, The Crew. E aí, mano? Você prefere The Crew, Mortal Fest, Car X Street ou Test Drive? Comenta aí. E será que a gente continua com essa brincadeira? Comenta aí também pra ver se vale a pena ou não. Né? Às vezes tem alguma playlist interessante. Eu gostei desse esquema de playlist. Porque a gente já... A gente já anda com um carro legal, né? A gente já anda com um carro legal. Meu amigo! O cara não para de falar, véi. Parece minha live. Os caras não deixam falar, não, hein? Eu gostei dessas playlists porque a gente anda com uns carros da hora, véi. Eu achei da hora. Às vezes a gente pode fazer de outras aí. Se você joga The Crew e conhece alguma playlist legal, comenta aí o que a gente faz. Ainda bem que eu peguei a playlist da Liberty, né? Essa linha de traçado deles aqui, eu acho que ela não presta não, viu? Eu acho que elas... E ela parece linha de traçado de joguinho de celular, né? Essa linha de traçado deles. Será que poderia ter um mod, né? Pra mudar isso aí. E elas aparecem do nada. Ela aparece do nada, a linha de traçado. Ela acho que tinha que aparecer um pouco... Tinha que aparecer um pouco antes da curva. Eu acho que ela é precisa, né? Ela só aparece muito em cima. Bora soltar o Nitro aqui. Eu abaixei o nível... O jogo tá no Ultra, né? Menos o... A... A sombra. Aí ele tá rodando de boa. Eu vou ganhar a BMW, né? Fazendo essa playlist aqui. Eles deveriam usar outro nome, né? Colocou o nome de playlist. Cara, muito bonito o reflexo no chão, viu? Muito, muito bonito o reflexo no chão. Muito massa o som do carro também, né? Ele tem uns efeitos de áudio, né? Na hora que troca de marcha. Agora eu tô curioso pra ver como é que tá o online aqui. Se dá pra gente criar um online só com os amigos, aí ia ser top, né? Porque eu vi que o modo online aqui é terra de ninguém, viu? O modo online aqui é tenso. Beleza, mano. Vamos aqui pro próximo evento da Liberty Wilker. Bonito, viu? O jogo tá bonito. Eu acho que é porque eu tô pegando um jogo diferente. Eu tô meio impressionado e me divertindo, né? É bom a gente jogar um joguinho diferente às vezes. Pô, toda hora pede pra mim aumentar a dificuldade. Mini? Vamos lá, mano. Dessa vez eu coloquei a dificuldade no máximo, né? Vamos ver como é que funciona aqui o nível de dificuldade máxima do game. Que ele mandou uma mensagem dizendo pra mim que tava muito easy, né? Vamos lá. Cara, D, por 80 reais eu acho que vale agora, viu? Acho que agora vale. E o jogo tá muito bem otimizado. Nossa, o pessoal aqui fala, né? Olha o golfão aí. Qual é? Esse carro não tem final, não? Eu tô levando alguém dentro desse carro. O cara tá pedindo pra me tomar cuidado. É porque o carro é dele, né? Nossa, essa dificuldade aqui é realmente... Complicou aqui minha vida, viu? Eu acho que ele deveria ter uma alerta de rotação do motor, velho. Pra troca de marcha, tá? Correr o mais rápido possível aqui. Porque a inteligência artificial desse jogo aqui é boa, viu? Divertido o game, mano. Divertido. Agora bora aproveitar que os botes estão lá atrás. Ué, o carro já limitou? Esse carrinho aqui é fraco demais, ó. Olha o golfão chegando ali, ó. Joguinho bonitinho, cara. Nossa, bonito esse jogo aqui. Muito uma ideia de graça, né? Até mais bonito mesmo. Agora cortando grama. Nossa, velho. Sai da... Ih, rapaz. Vem o... Não, não. Como é que carro cansar desse mini aqui, mano? Pela madrugada. É a WD essa bomba aqui? Vixe, é venho. Ué. Ah, não. Esse carro aqui é fraco demais. Olha isso. Dá licença aí, minha liderança. Ah, esse mini aqui é ruim demais? Ou é pra perder essa corrida mesmo? Não é possível. Não. Sai fora, velho. Mano. É difícil, cara. Meu Deus, eu vou perder. Tá maluco? Você tá doido aí? Que que é isso? Não, não. Nossa, eu tive que ser agressivo ali, filho. Moça, essa dificuldade 5 aí é difícil. Mano, então é isso. Uma horinha de The Crew, Mortal Fest, só pra gente ver de qual que é. Gostei do jogo, cara. Depois eu quero ver se eu trago mais conteúdos como esse aqui pra gente, tá? Comenta aí o que você achou. Você acha que vale a pena trazer mais vídeos como esse? Eu espero que tenha gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.